E uma operação policial em áreas monitoradas pelas forças de segurança movimentou equipes em terra e pelo ar na cidade de Manhuassu. O combate ao crime de tráfico de drogas e a rivalidade entre gangues que tentam dominar territórios para comercialização de entorpecentes foram o foco dessa ação. Sávio Scarabelli volta ao vivo com outros detalhes. Sávio? Isso mesmo, Saulo. Boa noite para você mais uma vez. Nessa operação que contou com o apoio de um helicóptero que sobrevoou regiões da cidade de Manhuassu que já são ocupadas ali pela polícia militar especialmente que é palco de várias ações da polícia de combate a crimes violentos e também de tráfico de drogas. Nessa operação a polícia inclusive conseguiu levantar muitas informações que podem auxiliar futuros trabalhos de combate ao crime e também de prevenção à criminalidade. Os militares fizeram mapeamento de rotas de fuga, esconderijos de drogas e também pontos para intervenções policiais. Ainda segundo a polícia, a operação ajuda a desmantelar e enfraquecer grupos criminosos que atuam na região e também atuar de forma preventiva a crimes futuros. Isso sem contar o combate a crimes de homicídio e também a possibilidade de dar mais sensação de segurança para a comunidade que vive ali na região de Manhuassu. Saulo, volto com você. Ok, Sávio. Obrigado pela sua participação aqui no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso.